As máquinas agrícolas são presença garantida em evento no município que é o maior produtor de grãos da região. Espalhadas pelo parque, empresas dos mais diversos setores. No pavilhão da indústria e comércio, destaques para empresas locais e da região com variedades. Diversos setores aproveitam a Expomangue para mostrar suas potencialidades. Ao todo, mais de 100 empresários acreditam na potencialidade da exposição Feira de Mangueirinha. Uma exposição como é a Expomangue vai além de mostrar os produtos. Aqui, os empresários podem fechar negócios durante o evento ou agendar futuras vendas. Para o secretário de indústria e comércio, Gerson Barpe, a Expomangue é um indutor de desenvolvimento e atração de investimentos. Uma feira é um método de você conseguir grandes empresas para instalar aqui no nosso município. Como nós temos bastante agro aqui no nosso município, a agricultura é muito forte. Em outras feiras anteriores, nós conseguimos trazer todas as concessionárias. Estamos trazendo novas empresas no parque industrial, empresas que estão se instalando no parque industrial, que estão expondo aqui nessa feira e mostrando seus produtos. Então é muito importante para o município trazer desenvolvimento, crescimento e muito trabalho. Porque a população depende de muito trabalho. O setor de pecuária destaque no município. Os animais começaram a chegar ainda na quinta-feira para a exposição e o leilão. Para o presidente da Sociedade Rural, Rafael Machado de Souza, o setor surpreendeu na Expomangue. Superou as nossas expectativas. Hoje confirmou uma grande quantidade de animais que vai vir. Até acho que vai ser muito além do que a gente estava esperando. Mangueirinha se destaca na produção pecuária. Tem muito gado europeu, muita qualidade, brangos, angus, nelore, tabapô. Mangueirinha é bem diversificada e eu acho que vai estar contente de todos. Neste setor encontramos o produtor de ovinos Laércio Rufato. Não vai ter leilão de ovelhas, mas ele aproveita para expor e fazer futuros negócios. A raça Dorper se destaca por suas características de carne. Antigamente eles trabalhavam mais com animais de lã. Hoje como a lã no mercado não está muito boa, migraram bastante para o Dorper, para carcaça, carcaça, desenvolvimento, precocidade. Outro estande que chama a atenção é dos roedores. O empresário Rafael Luquez e Tales trouxe diversidade de raças para a Expomangue. Temos sete raças de coelhos, uma de chinchila, duas de hamsters e três raças de porquinhos da Índia. O que mais chama a atenção? Aqui são os bichinhos diferentes. A coelha, a maior coelha do Brasil, que é a frida, e o porquinho da Índia skinny, que é um porquinho da Índia que não tem nenhum pelo. Ela é com a pele bem sem nenhum pelo. E as chinchilas, porque o pessoal normalmente ouve falar, mas nunca teve acesso a chinchila, que é o animal mais difícil de estar presente no nosso meio. A pequena Cecília ficou encantada. Que bichinho você mais gostou? Do coelho. Por que gostou dele? Porque é pequenininho. Ah é? E você quer levar para casa? Quero. A Expomangue, pensada e realizada em pouco tempo, agradou o público. Está ótima. Achei que não ia dar nada por causa da chuva e o pessoal se preparando naquele sufoco, mas está uma feira muito linda. A exposição também celebra o aniversário de Mangueirinha. O prefeito Elidio transferiu o gabinete para o Parque de Exposições para receber autoridades como deputados. Entre eles, Luiz Corti, que na abertura garantiu recursos para o município, que completa 77 anos. 77 anos de história, de resultados. E Mangueirinha hoje se constitui em um dos principais municípios da região. Entramos entre os 34 municípios bilionários do Paraná no PIB. Isso prova a organização de um povo que cada dia que passa se organiza, se estrutura e constrói um município melhor. A parte de lazer não foi esquecida. Além de equipamentos para quem gosta de se divertir, a grade de shows é ampla. Hoje teremos um mega show que é uma ascendente do momento, Luan Pereira. O rapaz vem despontando o Spotify nas primeiras colocações, um show que vai agradar toda a juventude de Mangueirinha. E no sábado teremos um mega show composto por três grupos de artistas, Farra dos Brabos, que é Bruno e Barreto, Loubé e PPA. Além dos valores regionais que também farão parte da Espomangue 2023. E no sábado teremos um mega show que vai agradar toda a juventude de Mangueirinha.